e hoje é meu dia estamos aqui ó vocês sabem que hoje é meu aniversário né isso aqui ó tá frio que sol e a gente tá aqui fazendo fotos que eu vou postar hoje tô tão feliz muito obrigada pelo carinho me ajudar a fazer as fotos do nada a gente decidiu fazer aqui ó as fotos e já já eu posto para vocês hoje é meu dia viu quero parabéns boa tarde amigos é que já é boa tarde já fiz minhas fotos e vou contar para vocês que aqui a gente tá de lockdown na Suíça né amiga aí que que acontece porque a gente tá de lockdown nem pode chamar muita gente para o aniversário e nem pode tipo assim é pedir ir para o restaurante né porque tá tudo fechado aí eu pensei se tá tudo fechado eu consigo muito bem vou fazer uma comidinha brasileira aí olha eu encontrei essa tapioca que é mandioca mandioca você chama chama de mandioca aí sei lá e aí eu tô colocando ela para eu vou cozinhar ela e vou fritar a nossa coisinha brasileira você sabe de com muita amor assim e aí a gente vai fazer isso hoje e você sabe que eu gosto de festa né e minha amiga bateu na porta amiga nós nem viu aí as visitas chegam e eu tô tomando a cervejinha fazendo aqui esse negócio o almocinho vou mostrar para vocês como é que tá aqui a gente não viu mas tá pelando aqui amiga volte amiga a dana a gente não viu não ela mas aí eu vou continuar fazendo primeiro vou ó porque não tem entende e a gente gosta de coisa brasileira né mas como eu cozinho bem aí eu vou fazer aqui rapidinho eu sou bem rapidinha já fiz um prato de de frio de algumas coisinhas a gente vai se divertir e eu vou compartilhar com vocês já já eu volto com mais vídeos tá vou ligar para ela voltar reparei ela foi se embora nega eu te quero e me desespero e aí a rocha tira assim né a gente não pode ficar com muita gente mas é só festa né amiga a rocha tira né amiga assim pegou tudo a minha amigas eita que eu amo até o fim do mundo hoje é dia de tomar cervejinha de animar chama 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 Oi, meus queridos, agora que eu vou voltar com vocês, gente, tava aqui um pouco me arrumando, tinha outras coisas também fazendo, gente, agora tô aqui preparar, vou lá comemorar hoje o dia da minha amiga, gente, né, eu não podia deixar de ir também com a coleção da minha amiga, gente, que eu tô... A Zoi também tá, né, Zoi, com um look lindo aqui, azul de vestido, gente, ela queria botar esse look aqui, ninguém tira dela, eu vou embora assim mesmo, né, minha filha, então tá aí, gente. Oi, pessoal, eu também tinha que ter, né, as peças da coleção da minha amiga Diene, gente, vem toda bonitinha, as coisas dela, bem trabalhadinha, ai, amiga, você caprichou. Vamos aí, gente, foi a peça da coleção dela que eu escolhi pra mim, vamos lá, gente. Nossa, que lindeza! Ai, ai, foi o Diene mesmo, essa é a cara dela, gente, tô aqui, ficou furinha as coisas dela, ela faz com todo carinho tudo que ela faz. Ai, obrigada! Tá muito linda, gente, essas coisas. Aqui, gente, vem até uma lembrancinha junto, ó, uma... Como fala isso aqui, gente, é um calendário, né, um calendário. Olha, gente, deixa essa gacheta aqui não, gente, porque eu amei, ó, não cura ainda. Isso aqui, gente, lançamento novo agora, é... Gente, acabamos de chegar aqui, como sempre, esses dois que adoram fazer o lanchinho. É, vovô, vai, tchau, Kiki. Fala, oi, Zoi, você chegou aqui no Diene? Tô aqui, né, Zoi, fazendo o lanchinho dele. Tchau, tá? Oi, meus queridos, quero compartilhar com vocês, ó, a vista aqui da casa da Diene, gente, é linda aqui. Essa parte aqui, gente, cai mais neve do que a minha. Tão bonito, tchau, de neve, que cai uma montanha lá em cima, vê linda. Muito linda, gente. Eu peço na mulher que tem Neiginha, essas aqui. Eu gosto de estar perto dela, gente, aí sente vida. Não só isso também, é uma pessoa maravilhosa também. Vai, amiga, é seu dia, amiga. Ah, não se serei, foi. Hoje é dia de tomar um beijinho. Eu tô aqui, gente, só escutando umas músicas gostosas brasileiras, divertindo aqui. Gente, tá muito bom, assim, com a casa da Diene, porque lançou, porque eu tenho que visitar aqui, ó, amiga. E eu sei que é... Ó, gente, ó, minha amiguinha aqui, ela tá dançando a música em Tiana, ó, gente. E aí, gente, ó, minha amiguinha aqui, ela tá dançando a música. E aí, gente, ó, minha amiguinha aqui, ela tá dançando a música. E aí, gente, ó, minha amiguinha aqui, ela tá dançando a música. E aí, gente, ó, minha amiguinha aqui, ela tá dançando a música. a gente com os dedos e? a gente com os dedos a gente com a frisola é a gente com a frisola e aí? com a frisola com a frisola é a coisa mais é uma camisa é assim a gente vai ficar lindo Amiga, você gosta de Guariana? é o original, mas é a camisa Mas tu adicó, e você vai também tomar essa simpólica? Não, 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 não. A gente vai lá, mas não faz isso. É, está, está, está. Oi! Não é, Klaus? Isso não é? A velha a Nissi? A velha a Nissi? A velha a Nissi? Não, a velha a Nissi. A velha a Nissi? A velha a Nissi! 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 Como é, amiga? Ela é um cavaleiro! A velha a Nissi! A velha a Nissi! Para aprender com ele! Trouxe, Klaus! Dêem que... Tânia! Trouxe! Trouxe! Tão bom! Oh, meu Deus! Tônia! Tônia! Antônia! Tônia! 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 Não, Antônia! Antônia! Amiga! Tônia! Antônia! 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 Cê tem que passar minha tentação, que ele não tem então! Ele não tem então! Ele não tem que levar! Ah! António Quem falou errado? Quem falou errado, Klaus? Todos pensam travesti Amiga, como foi? Klaus chamou você errado Foi o amigo dela, chamou de Tônia Foi Tônia Salve Lúcia Salve Lúcia Oh, meu Deus No Natal, ele disse bem assim, amiga Bote samba, que eu quero sambar Ele disse pra mim Aí eu botei samba, a gente samba só Nesse Natal não, né Que eu passei com minha mãe no outro, amiga Aí ele disse assim, bote, aí eu botei Não foi samba? Foi, foi Vamos botar, aí ele vai sambar Agora eu vou colocar ele É, ele disse na América O que me contem? O selo aqui na Suíça é bem bom Eles andam assim É porque a gente pequeno anda nas montanhas As pernas ficam duras Essa síria Mas é mesmo Ela tá falando que lá no lugar Ela trabalha, eles pegam uma pinga Tipo uma pinguinha forte Fala que todos bebem que matam o corona Ela tá explicando pra eles aqui Que ele tá tomando também as bebidas Ele pode tomar que vai matar o corona A gata dando aí o presente que ela fez lá pra dia Ela que falou, ela disse, amiga, razão Ainda não vou poder abrir, coisa linda Ela escreveu Ela quer um bocinho, ela procedeu Ela pegou bem, ela vai pra te dar Amiga, eu vou chorar, ela escreveu, não foi? Oh, olha ela que fez Oh, meu Deus Obrigada Abre a cartinha Amiga, ela escreveu Oh, meu Deus Ela adora fazer essas coisas E é que eu sei o Eric Meu Deus, amiga Obrigada, amor Olha que lindo E foi ela que escreveu o nome dela Ela sabe escrever Aí ela pediu pra fazer o seu E ela se oiu Que lindo, amiga Obrigada, amiga Eu não vou contar não, amiga Ele que não quer não, quer lavar Mandando sentar Eita, pai Eita, pai Obrigada Obrigada pela sentada Eu quero te ver Eita, pai Oi, pai Ei, pai Ele tá Teveu Não, eu estou Meu Deus Eita, pai Eita, pai Eita, mãe Eita, mãe Eita, mãe Eita, pai tá pensando que eu tô chamando pra esquiar, né? não é pra esquiar não aí, aí começou um alemão que eu não entendo aí lascou todo o dia, amigo tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, gente se pensa na sogra boa aquela ali, gente, eu não sei se é namorada ela fala que é amiga mas eu também amo simpático até aprova o normal ele é muito galanteado gente, agora é esse lisinho aqui que eu tô esperando pegar alguma coisa feia pra me vingar dele, sabe? ou me enjoar se vocês imaginarem alguém enjoado ele é mais mas só que ele é uma boa pessoa só que ele enjoa, ajeitou o tempo esse é isso ele fala graças a Deus graças a Deus ai, graças a Deus amiga, fale ela disse que quando a gente foi no banheiro eles brindaram e beijaram na boca o que é isso? eu da minha multa eu da minha multa verdade? sim igual o melhor problema agora, né? porque eu tô fazendo o vídeo, né? eu beijo a minha esposa tem ciúme dela que eu sei ciúme da mamãe aí Fred morre te pega eita que tarde gostando gente, eu tô aqui gente, eu tô aqui apresentando aqui, gente isso aqui é a especialidade da minha amiga que ela faz bem demais sabe? é esse cuscuz dela ela faz, gente é uma delícia é tão fofinho dela como se fosse um bolo ela também é boa pra preparar um frango gente ela namora esse frango dela faz duas horas depois ela assa mas também quando você bota na boca você vê o efeito o tempo uma delícia gente eu sou apaixonada dessa comida dela beijão meus amores vai aí acabou não acabou não vai é beijão 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 Essa aqui é a do Brasil mesmo Minha amiga é empoderosa, mas ela é boa para dançar Essa eu gosto de dançar, que ela é igual a de Henry Bravo! Esse é um casal, sabe o que foi? Corpaletão, alma gêmea Ele é igual a eles, espontâneo os dois Brincalhão, alegre Ah, coisa linda Ah, gente, aqui é muito love Ah, eu já começo a fazer bobeirinha, já estraga o romance Atenção aí, menina Um, dois, um, dois, três 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 Oh meu Deus Oh não aguento não, chamando pra dançar Dançar, chamando pra dançar Dançar A dança de gringo Mas o filho tem jeito, olha O filho tem jeito A mãe desce A gringa tá nervosa de curtida Tá ficando nervosa o telefone Eu tô tão feliz, obrigada a todo mundo que tá me desejando feliz aniversário A gente tava aqui todo mundo na festa, dançando Tomou cervejinha, champanhe, uma coisa aniversário né E aí o que que acontece, agora virou festa do pijama Como de minha amiga Sônia Porque agora a gente vai assistir um filme Dê dicas aí, vou botar a caixinha aqui E a conta, a gente tá aqui só na festinha do pijama E pudim que nós gosta né Só as best friends forever né E lá, escolha o filme pra gente Dê o filme pra gente Mande dicas Pote, gente Sônia não quer não, mas amiga Isso é divino, né não Rapaz Eita delícia Eita com o menino Com energia, viu Eric A gente escolheu esse Sente o ritmo, é comédia A gente vai assistir, vai dar um feedback né Amigas Amanhã é dia dos namorados E aí, o que que tu vai dar pro maridão Ah minha tia, depois que você já passa dos 10 anos Eu não insistia no namorado mais não Viu minha querida Eu tô querendo desiludir minha amiguinha aqui não A gente vai começar aqui Dia dos namorados só existe até um ano Sabe, um ano cê ganha que é buquezão assim Sempre tem um chocolate, uma coisa bonita Depois passa de um ano Aí cê fala assim que dia dos namorados Que é só uma, como fala, é um marketing Marketing, como faz marketing? É uma invenção pra poder vender coisa Pra dia dos namorados Que não é uma data especial não É só uma linda Lizinho Linda demais Não tem essa energia não Pra nós dormir né minha filha Aham, nós vem pra lá Boa tarde com vocês Fechar o dia e um boa noite pra mim Boa noite pra vocês também E quem mora aqui Lá na minha parte também gente Oi meus queridos Agora já vem fechar o dia gente Acabou uma festa meus queridos Porque aqui gente eu passei já dos meus 28 gente Eu tenho meus 29 Agora eu sou igual a minha amiga que vai tá fazendo agora os 28 dela Mãe mora lá no Brasil mas agora ela tá morando comigo aqui na Suíça Um beijão Um beijão Um beijão A minha filha gente pra ter energia com a mãe não tem Gente eu fico falando de idade né gente é brincadeira Minha amiga tem 21 gente eu tô passando por... eu passei por 39 Aí vocês perguntam tanto gente que eu não gosto muito de falar de idade Mas foi gostoso hoje gente nós dançamos bastante Um dia muito gostoso a tarde Então boa noite pra vocês meus amados Amanhã nós estamos de volta E aí